Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS com mais 5 minutos de guerra E hoje eu queria falar para vocês da vontade que a gente tem de às vezes dar uma incrementada naquele jogo que a gente gosta Então às vezes o jogo vem com algumas peças e tal, muitas vezes cartonadas E às vezes a gente quer dar aquela incrementada no jogo, para que ele fique mais bonito na mesa Muitas vezes isso não muda em absolutamente nada a jogabilidade, mas parece que aumenta nosso prazer em jogar Então eu queria mostrar aqui para vocês, eu vou pegar dois jogos, aproveitando e falar aqui que são pecinhas da Acessórios BG Se você achou legal aqui o que eu vou mostrar Você tem o link aí embaixo, para você acessar lá, eles tem vários outros produtos E assim, lembra que eu não vou falar sobre o jogo em si, pretendo falar em vídeos futuros sobre esses jogos aqui Mas, vou falar sobre os acessórios Então eu vou começar aqui com um jogo que é lançamento, que é o Wingspan Então esse jogo, ele tem aqui as comidinhas dos pássaros Então tem aqui, por exemplo, a lesminha, tem aqui o trigo Tem outros, o ratinho, o peixinho E aí eu queria mostrar para vocês aqui, por exemplo, lá na Acessórios BG Ao invés de você usar essa peça aqui Você vai usar essa, tá vendo? É uma coisinha de plástico, né? É feito aqui com impressora 3D Olha que legal que é Deixa eu mostrar os outros aqui O do Wingspan, né? Então tem aqui, ó O trigo que eu tinha mostrado Olha que legalzinho A frutinha também, ó Lembrando que tudo isso daqui no jogo São fichinhas, né? Que você usa aqui, ó Então assim, não muda o jogo em si, né? O jogo que você vai estar jogando vai ser o mesmo Mas você vai estar dando aquela incrementada, né? Tipo o Pimp My Game, né? Dá aquela pimpada aí no seu jogo Tá? Então olha aqui que legal, ó Vou mostrar as pecinhas do Wingspan Aqui, ó O peixinho Não, não, não tá bom, não Pera aí Aí, ó Peixinho Ratinho E o que eu achei fantástico mesmo Foi o que ele fez pra substituir os cubinhos Que foi tipo umas casinhas, né? Os jogadores tem cubinhos que eles usam, né? E ele fez aqui umas casinhas de passarinho Olha que coisinha mais bonitinha, olha Tá vendo? Então assim, fica muito legal você jogar o jogo Tá? Com umas pecinhas Então Ele vende lá, no caso, o kitzinho aqui pro Wingspan, né? Tá? Pra mostrar um outro jogo, no caso aqui Vou falar um pouquinho do Civilization Tá? Queria mostrar aqui as pecinhas também Então, por exemplo, o jogo tem Essas caixinhas aqui Que você usa como marcador Olha que bonitinho que fica você Usar caixinhas mesmo Ó De plástico, né? Muito bem feitinho, tá? Olha a diferença Tá? Pessoal, jogar com isso aqui É realmente Fica bem legal, tá? Ó Então tem aqui o diamante, ó Tá? Tem aqui O barrilzinho, né? Do 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 petróleo Deixa eu mostrar aqui, ó Tá vendo? Olha que legal que fica Tá? E até aqui os Vikings, né? Os Vikings que eles têm uma Eles têm uma letrinha ali Pra sinalizar, né? Tá? Aqui também tem Olha É tipo uma miniaturazinha aqui, ó Do Não é Vikings, na verdade São bárbaros, né? Tá? Então olha Olha a diferença Tá? Fica muito mais legal Na mesa, tá? Então assim É Queria falar pra vocês Um pouquinho, né? Como é legal Às vezes a gente Incrementar a experiência Tátil É Do jogo Tá? Com essas pecinhas aqui Eu achei fantástico Tá? Já vou ficar de olho lá É Em outros jogos Que eu tenho Tá? Que eu queria dar Aquela incrementada Pra poder Deixar ele mais bonito Na mesa Certo? E Deixar ele mais rico Então tem lá Por exemplo Zombicide Tem as portinhas Que você pode Colocar Tem vários jogos Que você tem É É É Elementos Que as vezes são tiles Que vão ser em 3D E aquilo ali vai deixar O tabuleiro mais rico Mais bonito Tá? Então Muito legal mesmo Tá? Eu acho É Tive contato Aqui com Tem outras lojas Que fazem isso Eu tive contato Aqui com o pessoal Do acessórios BG Tá? E recomendo aí Que você entre lá Dê uma olhada Ver Dá uma olhada Lá O que que tem Ali dos seus jogos Favoritos Certo? Então um abração Até o próximo vídeo